Fala aí meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta segunda-feira pra falar de NFL. Eu sei que é feriado, quer dizer, não sei, não faço ideia se é feriado ou não é, tem carnaval ou não tem carnaval, mas nós estamos aqui porque nesta semana começa o NFL Scouting Combine, aquela chance que nós temos de olhar os jogadores que prometem ser o futuro da NFL. A gente já deu aquela espiadinha quando eles estavam no College Football, mas agora eles começam a trilhar seus caminhos na NFL, mostrando suas habilidades, a gente vai passar a programação da semana e eu estou aqui pra falar dos 10 talentos que mais me encantam, aqueles caras que eu acho que são os melhores jogadores, os melhores prospectos neste draft. Quero saber a sua opinião também, deixa aí o seu comentário falando do jogador que você gosta ou que você não gosta, quem você quer ver no seu time, deixa a sua crítica, a sua sugestão, interaja com o Toque Passa, interação é importante porque a gente ganha relevância, tá? Muito obrigado mesmo a vocês, está muito bom isso aqui porque geralmente na off-season dá uma caidinha no número de inscritos, mas não, estamos crescendo graças a vocês, então curte esse vídeo, deixe o seu comentário, chegou agora? Seja muito bem-vindo, Toque Passa fala muito de futebol americano, tem vídeo quase todo dia, na off-season caiu um pouquinho, segunda, quarta e sexta, vou fazer vídeos, então se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo pra ter uma notificação sempre que um vídeo novo for publicado. Então vamos nessa, bota a vinheta. Vou começar o vídeo hoje aqui mandando um salve pro Lucas Vinícius, ele que é o wide receiver barra tie-hand da equipe do Braga Warriors. Pela primeira vez eu tive a oportunidade de acompanhar um jogo de futebol americano aqui em Portugal, já participei muito lá no Brasil, acompanhei, já tentei fazer parte, tentei jogar ali, fiz parte dessa massa de pessoal que tem muita força de vontade, que tenta fazer o futebol americano crescer no Brasil. Tive que parar por questões de lesão e eu fui acompanhar o jogo aqui no final de semana, a vitória do Braga Warriors sobre o Lisboa Lions, 32x10. Foi um jogo muito interessante, um jogo muito bom, principalmente no seu segundo quarto, a primeira metade do jogo, o segundo quarto foi alucinante, segundo tempo caiu um pouquinho de qualidade, mas foi um belíssimo jogo e o Lucas marcou um touchdown maravilhoso ali, uma recepção, uma bola muito bem colocada, mas recepção no meio da marcação, ó, excelente, e foi um prazer conhecê-lo, Lucas, muito bom mesmo. Depois ele veio falar, pô, acompanha o Toca e Passa, é um brasileiro jogando aqui em Portugal, acompanha o Toca e Passa e eu vou tentar ir em mais jogos do Braga, pode ter certeza, meu filho adorou, minha esposa gostou também, todo mundo gostou demais, então pode contar com a minha presença. Vamos começar a falar das notícias aqui, vou começar pelo Alan Merpitt, né, o guard da equipe do Tampa Bay Bucaneers, que se aposentou, anunciou a aposentadoria dele depois de sete anos na NFL, ele tem 28 anos apenas, sete anos todos dedicados à equipe do Tampa Bay Bucaneers, foi campeão na temporada passada e no último ano ele teve o seu melhor ano da carreira, né, foi jogador pela primeira vez eleito no Pro Bowl, segundo a PFF, né, Pro Football Focus, colocou um grading ali, um rating dele de 84,1, né, ele foi o sexto melhor guard entre os 70 que tiveram pelo menos 500 snaps na temporada, a linha ofensiva do Tampa foi muito boa, né, ela permitiu menos sacks do quarterback, né, menos sacks ao longo dessa última temporada inteira, sendo que foi a equipe que teve mais dropbacks, então, tipo, mostrou um trabalho muito bem feito, a gente lembra que o trabalho de linha ofensiva também depende do quarterback, quando você joga com um cara como o Tom Brady, facilita bastante o negócio, né, o Brady solta a bola muito mais facilmente, muito mais rápido, muito mais inteligente, mas a linha fez um belíssimo trabalho e o Alan Merpitt acabou anunciando o aposentador dele, já sai com o anel de campeão, foi pro Bowl, né, ganhou o dinheirinho dele ali, tá tudo de boa, ele que marcou a história já no draft, ele foi escolhido na segunda rodada em 2015 e ele foi o mais alto, né, a pick mais, a melhor pick para um jogador de Division III, né, num draft, né, segunda rodada já, né, ele foi o primeiro jogador de Robert College a ser recrutado para a NFL desde 1937, então, mostra de fato a qualidade que surge e quem sabe analisar bem, né, foi uma aposta da equipe de Tampa, viu ali uma qualidade do jogador na Division III e acabou levando e o cara foi, de fato, um bom jogador, agora abriu um espaço de 10 milhões no cap da equipe de Tampa Bay, que não vai ter o seu quarterback e também perde uma peça importante na sua linha ofensiva para o próximo ano, vamos ver como é que a equipe da Florida vai se reestruturar. Falando em cap, vamos falar um pouquinho do equipe do New Orleans Saints, que fez algumas movimentações no final de semana para tentar abrir espaço no cap, né, porque a coisa está feia lá, né, eles estavam 76 milhões de dólares acima do cap projetado para a próxima temporada, que é de 202,8 milhões de dólares, agora eles estão só 42 milhões de dólares acima, reestruturaram três contratos, teve aqui o offensive tackle o Ryan Remsik, né, também o guard o Andrews Pitt, e o mais importante dessas reestruturações todas aqui aconteceu com o wide receiver Michael Thomas, o que eles fizeram? Eles pegaram os 14,6 milhões de dólares que o Thomas tinha para ganhar em salário e também em roster bônus nessa temporada e transformaram tudo em signing bônus, deu uma grana para o cara, e aí você pega esse 14,6 e consegue parcelar ao longo dos 5 anos de contrato que o Thomas tem com a equipe do Saints, né, você dá, é meio que você pagar um cartão de crédito com outro cartão de crédito, você joga o programa lá para frente, essa é a ideia, joga, empurra com a barriga lá para frente, mas o que isso quer dizer? Por que é tão importante isso? Porque mostra que eles não vão trocar o Michael Thomas nessa temporada, o Michael Thomas pode pedir o que for, querer o que for, mas não vai ser trocado, porque se ele for trocado, aí toda essa grana volta a cair já nessa temporada no cap dos Saints, então a ideia é de fato segurar o Michael Thomas para esse ano, né, eles têm muita coisa para abrir ainda, precisam abrir 42 milhões para empatar, sendo que você tem que pensar que é um time que precisa reestruturar muitas coisas para ser uma equipe competitiva para a próxima temporada, então eles vão ter que abrir um espaço a mais, vai ser uma engenharia financeira bem complicada aí para a equipe do Saints ainda nessa temporada, a gente vai ficar de olho, é claro. Já entrando um pouquinho aqui no assunto do Combine nessa semana, é quando acontecem várias entrevistas, várias reuniões, todo mundo se encontra, e tem inclusive um encontro do comitê de competição da NFL, vai se reunir em Indianapolis nessa semana, e claro, vai discutir algumas, muitas coisas, muitas mudanças que podem já ser aplicadas na próxima temporada, uma delas, é claro, deve ser a mudança de regra para o overtime, para a prorrogação, né, afinal tivemos uma reclamação aqui quando os Chiefs ganharam os Bills, sendo que o Josh Allen não pegou na bola, na semana seguinte, os Chiefs tiveram a chance de eliminar mais um quarterback, né, querido, mas não conseguiram, e os Bengals conseguiram mostrar que a regra também não é tão furada desse jeito, mas a gente deve ter o Ricky McKay, né, que é o diretor ali dessa parte de regras da NFL, ele falou que, bom, com certeza que eu vou receber alguma proposta, e já tenho a proposta da equipe do Indianapolis Colts, que quer garantir pelo menos uma aposta de bola para cada equipe na prorrogação, né, como vai ser, qual vai ser o efeito disso, como é que eles vão aplicar, difícil já garantir para vocês, porque eu já falei aqui na época, que está lá na equipe, quando rolou o lance dos Chiefs contra os Bills, né, tá, a primeira posse, não ganha o jogo, se dá uma aposta de bola para ir para o Josh Allen, o Josh Allen vai lá e faz o touchdown, aí o Mahomes pega a segunda aposta de bola, faz o touchdown, e aí, acabou? Ou você tem que dar mais uma chance para o Josh Allen também? Então, como vai ficar? Quando vai terminar essa partida? Qual que vai ser a estrutura? Vai ter relógio? Não vai ter relógio? É difícil você ter uma medida correta para isso. Lembrar que, quando o Tom Brady eliminou lá o Mahomes, também na prorrogação, também dessa forma, sem dar a chance do Mahomes pegar a aposta de bola, tentaram propor mudanças, ninguém aceitou, porque não tinha uma mudança assim que agradasse todo mundo. Ah, só para a pós-temporada garantir uma aposta de bola para cada um? Tá, mas em casos como na semana 18, que você teve uma prorrogação entre Chargers e Raiders, que definia o futuro, é quase um jogo de playoff antecipado. Então, na prorrogação da temporada regular, também tem uma questão ali que pode influenciar a pós-temporada. Essa ideia dos codes, que vai ser discutida ainda, ela mudaria não só para a pós-temporada, mas também para a temporada regular. É claro que a gente vai acompanhar tudo aqui. Agora é uma primeira discussão, a votação vai ser lá para frente. Então, é uma oportunidade de se debater mudanças de regras. E é claro que a prorrogação está em foco nesse momento. Agora, vamos falar um pouquinho de Combine, Combine que começa nessa terça-feira, dia 1º de março, mas agora é mais uma questão de bastidores, reuniões, entrevistas, conversas ali. Inclusive, teremos a oportunidade de ouvir treinadores de quase todos os times, GMs, só os Patriots não arrumaram entrevista para ninguém. Não tem GM, não tem treinador, o Belacek não vai falar, ninguém dos Patriots vai falar nesse Combine. mas é aquela chance de a gente ouvir um pouquinho e principalmente dos times ouvirem os jogadores, ter a conversa, aquele papo ali para descobrir se o cara entende realmente o futebol americano ou se é um bom talento jogando, se o cara precisa ter aquele QI de futebol americano. Na partida quinta-feira começam as atividades de campo, atividade de força para mostrar as habilidades, os caras vão ali mostrar as suas habilidades mesmo. Quinta, sexta, sábado e domingo são os dias que a gente vai ter imagens disso daqui, aquele trabalho que o pessoal vê. Inclusive, você vai poder acompanhar lá no Lucas Oil Stadium se tiver em Indianápolis de graça, são cinco ingressos para cada pessoa que tentar ter interesse em assistir o Combine. É legal, deve ser interessante ali, não sei como é que é, mas principalmente você vê ali os quarterbacks, mas é uma primeira chance de acompanhar os caras que prometem ser um talento da NFL. Essa classe de draft ela é muito boa para linebackers, pass rushers, offensive tackles, tem bons talentos de wide receivers, cornerbacks, safety, mas ela é relativamente fraca para quarterback. Eu fiz uma lista aqui com dez nomes que eu quero observar nesse Combine, são dez talentos que eu imagino, e eu coloquei um quarterback para não deixar sem, porque eu acho que não tem um quarterback top 10 nesse draft de qualidade, porque ele vai rolar. A gente tem time que está precisando de quarterback, e aí não adianta, essa é a situação. Os dez melhores talentos, os dez melhores jogadores, nenhum é quarterback, mas se seu time precisa de quarterback, não adianta você pegar um safety. Então, a gente vai falar aqui de pelo menos um dos quarterbacks. Vou começar falando aqui do principal, o melhor jogador para mim é o Aiden Hutchinson, o Ed, que é lá de Michigan, foi consenso na eleição de All-American, melhor defensor da Big Ten. É um cara que teve 14 sets na temporada, sendo três naquela partida contra o Ryan, um partido importante, a vitória que colocou a equipe de Michigan ali de fato nos playoffs. É um cara muito atlético, ele é inteligente, ele é ótimo contra a corrida, contra o passe ele vai muito bem também. Ele vai ser a pick número um? Não sei, porque a equipe dos Jaguars talvez não vejam um pass rusher como o essencial neste momento. Talvez pense em fazer o quê? Como eu sempre brinco, comprou um celular novo, você compra a capinha. Quarterback é isso, você comprou o quarterback novo, protege. Então, talvez eles optem por olhar a linha ofensiva e não pensem na defesa. Mas o Hutchinson, para mim, ele é disparado o jogador, o melhor prospecto desse draft. Disparado mesmo, tive a oportunidade de encontrá-lo lá na Radio Row, na semana do Super Bowl. É um cara que ele é assustador o tamanho dele, a envergadura. Ele é muito veloz, ele mostrou um baita no potencial e quem sabe ele siga jogando em Michigan. Talvez ele saia ali na pick número 2, vai jogar nos Lions, troca a equipe de Michigan, da Universidade de Michigan e vai jogar em Detroit. Vamos ver, mas para mim, ele é o principal jogador. Eu quero ver ele também no Combine. É claro que o Combine não vai mostrar assim. Ele já mostrou a qualidade dele antes. agora é mais para ter uma noção do tamanho da estrela que o Hutchinson é. Na segunda posição que eu coloquei o Evan Neal, um offensive tackle de Alabama. Esse sim tem um potencial para ser a primeira pick. Eu acho que ele vai acabar indo jogar na equipe do Jacksonville Jaguars e vai dar uma boa proteção ali para o nosso garoto Trevor Lawrence. Ele está precisando, precisa. Ele precisa de muita coisa a equipe dos Jaguars. Se os Jaguars não forem trocar essa pick, sei lá, porque tem tanta coisa para arrumar, mas se for com a pick número 1, eu acho que vão levar o Evan Neal. É um jogador com 2 metros de altura, 160 quilos, mas com uma mobilidade tão assustadora que não parece que é tão pesado. É um jogador que joga muito bem de right tackle, de left tackle, tem uma boa leitura, é um cara que entende muito bem e tem agilidade. Com esses pass rushers cada vez mais velozes, mais atléticos, mais rápidos, você não basta ter tamanho. Antigamente você botava o cara grandão ali e ele fazia a proteção que era. Não, esse cara, ele é uma... Ele é aqueles... Sabe aqueles jogadores que o pessoal fala assim, pô, ele é uma aberração física, aquele freak. Ele é um cara que entra na NFL pronto para jogar. Para mim, ele é um prospecto de semana 1 como left tackle, o que não é fácil, porque left tackle tem muita responsabilidade, tem que saber ler muito bem as coisas e o Ivan Neal para mim é um cara que entra pronto. Se a equipe dos Jaguars pegar o Ivan Neal para jogar, semana 1 ele está lá e protegendo muito bem. É material para pro bowler, material para ser apontado aí como um dos grandes talentos dessa primeira temporada de rookies, na próxima temporada aliás, da NFL. Em terceiro lugar, eu coloquei o Kayvon Thibodeau. Kayvon Thibodeau, que é um edge de Oregon. Vamos para mais um edge aí, mais um pass rush, mais um cara que vai dar aquela pressão, aquele calor nos quarterbacks. O pessoal projetando ele para sair na pick 3 de Houston. Se Houston mantivesse a pick também, é outro time que tem tanta coisa para arrumar que talvez acabe trocando essa pick, mas olha, eu acho que se ele for para Houston, o pessoal, a torcida lá que está meio carente de ter aquele pass rush, aquele cara que assusta, o Thibodeau tem bastante coisa para isso aqui. É outro daqueles espécimes que é especial. Ele fica pouco atrás do Hutchinson, para mim não há dúvidas que o Hutchinson é melhor edge do que ele, pelo menos no college, mas ele tem muito espaço para evoluir e eu gostei de ver a evolução dele até dentro dessa última temporada. Ele era um cara que você notava o crescimento dentro da Universidade de Oregon. É um cara que ele sofre um pouquinho na constância, tem jogadas que ele vai muito bem e depois ele dá uma bobeada, então ele é um cara que flutua bastante durante o jogo, mas eu acho que entrando na NFL com o potencial sendo bem trabalhado, tem esse ponto também, tem que ver em que time ele vai cair, como é que ele vai ser trabalhado, eu acho que ele tem um bom potencial. Vejo sim o Thibodeau como um talento para ir perdurar na liga e trazer e fazer barulho na NFL. Que classe especial de pass rushers é essa aqui no draft? É especial de pass rushers e também é especial de offensive tackles, porque o meu quarto talento aqui que eu vou destacar é o Ikei Keuno, Keuno que é um jogador, é um offensive tackle da Universidade de North Carolina State, é, cara, mais um talento de linha ofensiva daqueles que você não pode deixar passar, ele é conhecido como Mr. Pancake, porque ele, olha, cansava de dar aquele block pancake, sabe o que é pancake block? Quando você empurra, o cara está vindo na sua direção, você empurra, o cara cai no chão com tudo e ele é um cara sensacional, manda o rival para o chão sem sombra de dúvidas, tem tamanho, é versátil, boa produção jogando de tackle ou então também de guard, é um cara que tem um ótimo, ótimo talento e ele é o principal prospecto para o jogo terrestre, tá? Então se o seu time tem uma ideia de jogo terrestre que é ele, talvez ele não seja o melhor protegendo o quarterback, ele é muito bom protegendo o quarterback, mas a hora que faz os olhos brilharem realmente, é na hora que ele está protegendo para o jogo terrestre, ele é um cara genial, para abrir o caminho ele é o limpa trilho ideal para o seu time, Ekuono é um cara sensacional que vai sair para mim, olha, top 10 é mais do que certeza, para mim eu acho que ele é um apique dentro das 5 primeiras escolhas do próximo draft. A gente fez defesa, fez linha ofensiva, pass rusher, offensive tackle, pass rusher, offensive tackle e a quinta escolha para mim, volta para a defesa, mas lá para trás, para um safety, Kyle Hamilton, e aí é aquela discussão, pô, mas um safety, safety no top 5, entre as 10 primeiras picks, mas esse jogador de Notre Dame mostra que ele é um caso diferente, talvez, se você for um dia imaginar que um safety pode ser uma pick 5 ou um top 10 no draft, o Kyle Hamilton é o prospecto que faz você mudar de ideia, porque ele é um cara espetacular, eu entendo muito bem, pô, safety, mas cara, ele tem 1,93m, 100kg, muita velocidade, um cara que é completamente diferente daquilo que você já viu, pelo menos no college football, avaliação de draft é bem difícil por conta disso, mas ele se mostra um cara pronto para entrar na liga e jogar e assumir essa defesa com várias formas, é um cara que mostrou tem instinto, uma ótima leitura, uma capacidade fora do normal para ler a capacidade, ler as jogadas do cornerback, para ler o ataque adversário, é um cara que ele é muito atlético, então ele consegue rapidamente fazer cobertura contra passes longos, ele consegue perceber ali como ele tem muita velocidade e agilidade, ele consegue cumprir esses passes lá no fundo e também ir para cima para cobrir tie-rend, para cobrir slot receiver, é um cara diferente, é o que eu falei, se você estiver imaginando que algum dia na história da NFL teremos um safety saindo entre os 10 primeiros, talvez entre os 5 primeiros, Kyle Hamilton é o cara, é aquele cara diferente, é um jogador absurdo, você vai procurar os highlights dele, é claro que highlights é muito relativo, mas se você procura os highlights dele, você vai entender o que eu estou te falando, ele tem agilidade, a movimentação, a velocidade, o corpo, o atleticismo dele é o prospecto perfeito para ser esse safety top 10. Continuando aqui, eu vou de novo para a defesa, para falar agora de um cornerback Ahmad Soss Gardner, é? Soss não é sem motivo não, ele é um cornerback sensacional, grande também, é um cara com 1,90m, uma cobertura sensacional, a parte atlética dele não tem o que falar, um potencial para chegar na NFL hoje e ser o corner 1 em muitos, não vou dizer a maioria, acho que a maioria dos times, o cara tem capacidade de chegar e ser titular, ele é titular no college football desde o primeiro ano dele, ele era true freshman e já era titular, e sabe o que é mais curioso? Nunca um cornerback conseguiu lançar um touchdown nas costas do Gardner, isso não é pouca coisa, você imagina ali a quantidade de jogos que ele já fez, ele é um cara sensacional, não é tão bom assim nos tackles, a gente percebe isso daqui, quando o cara faz a recepção ele não é tão perfeito na hora de derrubar, mas ele compensa isso fazendo uma cobertura ótima, melhor do que ter que dar o tackle, não deixa o cara receber a bola, e é mais ou menos isso que tem acontecido com o Ahmad Soss, Gardner, gosto também bastante desse jogador, acho que vai ser top 10, acho que vai ser uma pick top 10 sim, um cornerback sensacional que estava jogando na faculdade de Cincinnati. Vou voltar um pouquinho aqui para o ataque com a sétima pick, vou colocar o Drake London, wide receiver de USC, um cara sensacional também, eu estou elogiando muito aqui, muitos caras sensacionais, tem mais do que 10 sensacionais nesse draft, mas olha, o London é um cara que enche os olhos, queria ver ele jogando no meu time, não vai chegar, não tem a menor chance de chegar na pick lá do New England Patriots, 1,95m, um dos melhores corredores de rota, ele não é tão veloz, mas ele é muito inteligente, ele tem uma lagada muito boa e consegue correr rotas muito bem, ele finta muito bem também, a prova disso aqui, agora, ele estava para ser um dos concorrentes ao Heisman Trophy nessa última temporada, ele teve em 8 jogos, foram 88 recepções, 7 touchdowns, 1.084 jadas, os números dele eram impressionantes, até que ele teve uma fratura no tornozelo, isso preocupa? Não acho, não acho que preocupa não, é uma fratura relativamente normal, pelo que ele tem mostrado, pelo que tem vindo nos reports dele lá, está tudo tranquilo com o Drake London e é um cara e é muito bom jogador, você pensar em usar ele com um slot receiver, para compensar essa falta de velocidade, ou então um pouquinho mais por fora, cara, eu acho que ele é um jogador muito bom mesmo, tem outros bons recebedores nesse draft, mas eu vou colocar aqui o Drake London saindo nessa primeira, sendo o primeiro wide receiver da classe a ser draftado, gosto muito desse wide receiver de USC. Minha oitava escolha aqui foi o Charles Cross, mais um jogador de linha ofensiva lá de Mississippi State, ótimo prospecto, pode jogar de left tackle, é um cara também pronto para chegar e ser titulado do seu time, proteger, está precisando de linha, quem sabe aí, não vai chegar até lá, não vai chegar lá, mas cairia como uma luva para a equipe dos Bengals, por exemplo, tem um ótimo tamanho, uma envergadura, a postura dele é exemplar, pés muito rápidos, o que aguenta a pancada, é um cara que os pass rushers vão chegar e vão trombar com ele, não tem problema, não é aquele cara bobalhão, e também, é bom também para ler o pass rushers, sabe aquela história do cara fazer a ginga para cá, ele é um cara perfeito, eu gosto muito do Charlie Cross, claro, é que é uma classe muito boa, por isso ele está em terceiro, se fosse outros anos, talvez ele fosse o melhor jogador de linha ofensiva desse draft, bom também, não é nada de encher os olhos, vamos lá, para criticar o cara aqui, no jogo terrestre, acho que é o ponto fraco dele, mas ele é um cara que tem evoluído bastante, ele virou titular em 2020, e a temporada 2021 dele já foi melhor, ele parece ser um cara que consegue absorver muito bem as indicações, as instruções, é um cara que aprende muito rápido, e caindo no sistema correto, com um bom treinador, com um bom trabalho ali de coordenador de linha, tem muito talento, o Charlie Cross para mim é um bom prospecto, eu coloquei aqui como oitavo prospecto do draft de 2022. Vamos aqui, vamos falar mais de um jogador de defesa aqui, antes da gente ir para o quarterback que eu prometi, então o meu nono nome aqui é o do Devin Lloyd, um linebacker de Utah, um jogador defensivo, foi o jogador defensivo do ano da Pac-12, é um atleta também impressionante, oito sacks e quatro interceptações, isso que é muito legal, é um linebacker, e ele tem um, ele tem um metro e noventa, ele é um cara bem alto assim, uma grande capacidade de leitura, ele é um cara muito inteligente dentro de campo, ele consegue perceber muito bem, então é outro prospecto que chega para ser titular, ele consegue, dependendo da franquia, se o time for, aquela defesa maravilhosa, se ele chegar nos Steelers, por exemplo, não sei se ele vai ser titular, mas ele tem capacidade de ser titular na maioria dos times da NFL, porque ele é um cara muito bom, ele consegue cobrir muito bem Tyrantes, pelo tamanho dele, pela força dele, pela velocidade e agilidade, ele é ótimo com o jogo terrestre também, porque ele percebe muito bem da onde, qual que vai ser o caminho da jogada do time adversário, e ele ainda vai muito bem atrás do quarterback, quando você chama ali a Blitz, e ele vai muito bem, pô, são quatro interceptações e oito secs em uma temporada no College Football, é um cara muito bom, Devin Lloyd, anota esse nome aí, gosto bastante do Devin Lloyd, linebacker de Utah, vai sair, eu acho, entre os dez primeiros do draft. E agora eu prometi, então eu vou cumprir, vou colocar aqui um quarterback, falei que ia ter quarterback, tem quarterback, e o nome mais pronto para isso, talvez seja do Kenny Pickett, o quarterback de Pittsburgh, não acho que ele seja um dos dez melhores prospectos desse draft, mas devido à necessidade de muitos times de conseguir um quarterback, por exemplo, os Panthers podem ir atrás do Kenny Pickett, pode ter gente trocando piques aqui para subir e acabar pegando o Kenny Pickett antes, não acho que vai ser a pick número um, mas quem sabe, é muita necessidade de quarterback na NFL, todo mundo quer saber. Ele, a grande questão dele agora até puxando para o combine, é a medição da mão dele, tem muita expectativa para a medição da mão do Kenny Pickett, ele era para ter feito isso lá no Senior Ball, no começo de fevereiro, e ele acabou, não, eu estou com problema no dedo aqui, não vamos fazer agora, vai fazer agora no draft, estão falando que é menos do que 9 inches, que seria ali por volta de 22 centímetros, 22,5 é o que eles consideram o mínimo para um quarterback interessante, claro, tem muitos prospectos, muito bons jogadores, tem mãos menores do que isso, mas fica sempre naquela questão, principalmente se você vai jogar em um time que joga outdoor, no frio, o pessoal considera ter a mão maior é melhor para você segurar a bola e garantir contra fumbles, contra aquela escorregada da bola, o Burrow, por exemplo, tinha a mão de 22 centímetros e meio, muita gente ficou naquela, ninguém deixou para lá, first pick, o cara joga muito no frio, não tem o que falar do Joe Burrow, mas o Joe Burrow, sem sombra de dúvidas, um prospecto muito mais interessante do que o Kenny Pickett, ele é bom, não excelente em muitas coisas, ele tem um bom braço, uma boa mobilidade, mas ele não é aquele braço para você pensar, não é o Josh Allen, por exemplo, ele não é tão veloz assim, ele é bom, ele é um cara medião, talvez faça uma boa carreira na NFL, claro que tudo isso depende de onde ele cai, qual que é o sistema, quem treina, qual que é a linha, qual que é os servidores, tudo isso aqui vai depender, tudo depende do sistema, na NFL ninguém se faz sozinho, tem uma ótima progressão de leitura, isso eu gosto bastante no Pickett, eu percebo que ele consegue fazer essa progressão muito rapidamente, e às vezes até isso atrapalha um pouquinho ele, às vezes você percebe que ele já fez a leitura e viu que lá é o melhor, mas aí o passe dele não sai tão preciso desse jeito, lança bem em movimento, esse é um grande mérito também, é um cara mais experiente, ele já tem 24 anos, e ele cresceu muito nos últimos meses aqui com relação ao draft, era um cara que estava projetado mais lá para trás, mas deixou alguns rivais, o Matt Corral, por exemplo, para trás, nessa chance de ser o primeiro quarterback da classe, cresceu bastante no último ano, vamos acompanhar, Kenny Pickett, para mim, vai ser o primeiro quarterback, deve sair dentro do top 10, porque tem necessidade, é o décimo melhor, é um dos 10 melhores prospectos, não sei nem se ele é um dos 20 melhores prospectos desse draft, mas depende do que você precisa, essa aqui é bem a lista inicial, 10 nomes, a gente vai acompanhar o Combine, vai trazer mais coisas, então fica ligado no Toque Passa, se inscreve, curte o vídeo, assine o canal, compartilha o Toque Passa, e a gente volta, um abraço!